Maçã, manga, goiabata e melão, laranja, pera, morango e limão Na terça e quinta da feira da Cooper, tudo é bem fresquinho e tem mais gosto Sussup, pepino, perigela e agrião, alface, tomate, beterraba e pimentão Com mais vida, mais amor, na terça e quinta da feira tudo tem mais sabor E na terça e quinta da feira da Cooper, tem muito preço bom! Amém